Na semana passada a gente teve um rapaz que veio nos assistir e ele disse que essa peça ele assistiu há nove anos atrás e ele viu a primeira vez muito acidental e aí ele voltou nove vezes para assistir e a peça ajudou ele sair da depressão. Hoje a gente vai conversar com a Nívia Maria e com a Lindo Lopes que estão em cartaz aqui em São Paulo no Teatro Porto com a peça Ensina-me a Viver. É um prazer falar com vocês para a Alfa. O prazer é meu falar com vocês e com todos os ouvintes da Alfa. Pode botar na tela. Felipe, meu nome. Felipe, perdão. E você? Marco. Marco, eu sou ruim de nome, tá? Mas agora eu não vou mais esquecer. Onde você vai focar. Felipe Marco. E eu sou Nívia Maria, tá? Nívia Maria. Eu queria, para começar, que vocês apresentassem a peça sobre o que é Ensina-me a Viver. Ensina-me a Viver, eu acho que o título já diz tudo. Quer dizer, sem um ar professoral, mas as cenas, o conteúdo dela, os diálogos, as relações dos personagens, ela mostra como viver melhor, pelo menos, ou como aprender a viver nesse momento. Porque a peça está mais atual do que nunca. Ela é um clássico do cinema e do teatro. Ela tem um conteúdo muito abrangente sobre a sociedade e o comportamento das pessoas. Mas nesse momento, ela caiu como uma luva. Porque o público que vem assistir, ele se identifica com a Maud, que é o meu personagem. Uma senhora que vai fazer 80 anos com o Harold, que é um jovem de 20 anos e que tem uma vida turbulenta e tem problemas e é depressivo, que tem relação com a família, com problemas, que tenta namorar jovens que se apresentam assim muito parecido com os jovens de hoje, as relações de hoje. Tudo isso com muito humor e tudo isso com muita poesia, com muita leveza, sabe? Que toca o coração das pessoas, como toca o nosso que estamos fazendo e que estamos falando daquele texto. Nossa, a Nívia falou tudo. Ela explicou exatamente, eu acho que é esse sentimento que a gente está lidando todos os dias ao chegar no teatro. Eu acho que fazer essa peça, nesse momento, após tudo isso que a gente viveu, nessa pandemia, ela tem sido curativo, sabe? Eu sinto que eu entro aqui e eu saio diferente. E ainda com essa peça, que também traz essas mensagens que nós, como intérpretes, a gente fica ouvindo todo dia, é quase que um mantra, né? Você dizia aquelas palavras e elas chegam na plateia e às vezes, muitas vezes, quando a gente sai ali no foyer do teatro, as pessoas vêm falar extremamente emocionadas ou nos abordam, como outro dia. Até falei isso com a Nívia, eu gravei um vídeo para a Nívia, que a gente encontrou um casal, né? A Nívia e eu estávamos sentados jantando após o espetáculo e esse casal veio extremamente emocionado dizer o quanto que era importante para eles terem assistido a peça nesse momento da vida deles. E a Nívia ficou toda arrepiada, eu também. Então, eu acho que esse espetáculo, ele tem isso, sabe? Ele é curativo em todos os sentidos. Para a gente que faz e para quem vai sentar na plateia e assistir o espetáculo. E esse espetáculo, essa montagem também, eu sempre costumo dizer, e o Arlindo sabe, que a montagem dele é muito diferenciada. Ela sai do lugar comum do teatro, de cenário. Ela tem uma montagem muito moderna, de projeções, de mudanças de telas de fundo, em que a equipe toda participa do espetáculo e das emoções que estão acontecendo nas cenas. Então, a gente tem talentos na iluminação, talentos na contrarregragem, talentos na luz, na equipe de som, enfim, em tudo. E essa união também é que faz o espetáculo ficar maior, sem assim ficar, me encher muito de vaidade. Mas eu fazia muito tempo que eu não fazia um espetáculo tão rico em todos os sentidos. É, somos 18 pessoas trabalhando aqui para levantar esse espetáculo diariamente. Então, a gente faz questão de sempre chamá-los no final da peça, porque é importante, a gente não está aqui sozinho. Então, essa peça é realmente uma felicidade. Eu acho que é isso tudo que a Nívia falou, da modernidade, da atualidade do que a gente está vivendo, dos temas que a gente está vivendo. É a forma de realizar. É a forma de realizar. De repente, as pessoas usam muito a tecnologia, mas de repente você está vendo no palco, é uma tecnologia mais teatral, não é a tecnologia da máquina. São pessoas, são seres humanos, profissionais do teatro que fazem, né? As coisas mirabolantes que acontecem na peça. Vocês não podem perder, gente. Vem! E você interpreta um senhor de 20 anos, que é obcecado pela morte, e a Nívia é uma menina de quase 80, que está aí vivendo a vida. Eu queria saber se vocês se identificaram em algum aspecto com esses personagens, e quais foram os maiores desafios para dar vida a eles? Olha, para o Arlindo, ele vai falar melhor, porque ele fez as outras montagens, com outras grandes atrizes do nosso teatro brasileiro. E, para mim, é um presente, porque dentro desse momento da minha carreira, tão longa, caí nas minhas mãos um personagem como esse, muito parecido comigo, de repente, que está vivendo um momento muito parecido com o meu, né? Estou chegando lá nos 80, com muita energia, com o temperamento, alegre que eu tenho, com o humor que eu tenho, com os pensamentos e as reflexões que a Mood faz e que eu faço na minha vida para ter uma vida melhor. Eu acho que essa identificação o público está percebendo. E depois, no caso do Arlindo, uma identificação e uma liga muito estranha que acontece entre nós dois, desde o começo, porque o sentimento que os une é um socorro que um pede ao outro, e, de repente, é uma coisa que faz muito bem aos dois, entendeu? Ela precisa dele e ele precisa dela, porque, aparentemente, as pessoas dizem, não, é o jovem que precisa do mais velho para orientar. Não, não, a gente precisa, em termos de sensibilidade, sentimentos, o jovem e o mais velho, a gente precisa do outro, o ser humano precisa do outro, e isso a peça mostra, e hoje em dia, mais do que nunca, a gente está precisando do outro, né? É bom, para mim foi um desafio fazer esse personagem, e agora também poder estar ao lado da Nívia é um desafio também, porque, sem dúvida, o meu personagem se afeta com a personagem que a Nívia construiu. Então, a gente, a partir disso, cria a nossa relação. E é aí que eu acho que é o barato, porque me enriquece o que eu ganho, né? Eu ganho nessa experiência de moldar o meu Harold, esse Harold agora, a molde da Nívia. Então, isso é o barato, assim, a cada pessoa nova que chega, por exemplo, Fernanda de Freitas, a partir da semana que vem, está no espetáculo de volta. A gente vem fazendo com a Elisa Pinheiro. Então, minha interpretação com a Elisa é uma, com a Fernanda, certamente será a outra. Então, esse que é o barato, né? E eu super me identifiquei, sempre me identifiquei com o Harold, porque eu acho que o Harold, eu tive uma fase da minha vida que eu fui Harold, assim, muito depressivo, muito fechado, muito... Com essa coisa dos bullying que eu enfrentei na escola, eu me fechei muito. E quando eu vi esse filme a primeira vez, eu falei, meu Deus, eu entendo esse cara, eu entendo ele, eu entendo. E depois eu descobri que era uma peça de teatro. Eu pensei, gente, a primeira peça que eu vou produzir vai ser essa. Não sei como, mas eu vou produzir essa peça. E, de repente, o universo traz de volta essa chance de fazer essa peça. Eu falei, meu Deus, por que eu tenho que fazer ainda? Eu já não sou mais um garoto para fazer esse personagem. Então, também, esse é um desafio de me revisitar naquele tônus, naquele ar lindo que fez o Harold para eu recuperar aquilo e estar ao lado da Nívia construindo essa nova dupla, né? Que precisa ter química, precisa ter... E os jovens que vêm assistir, eles se identificam imediatamente, mesmo com características diferentes de um modo, vamos dizer, novo, né? Construído com diferenças. E assim como a mulher mais velha ou o homem mais velho, que hoje na sociedade também se coloca de maneira diferente. Então, tudo mudou. Eu acho que a gente realmente está somando dentro da cultura do teatro brasileiro com essa montagem, botando vaidade de lado, esse orgulho de lado. Eu acho que a gente está sendo muito útil, Arlindo que voltou a levantar a peça, muito útil para a nossa sociedade. Volto a dizer, vocês não podem perder, gente. Venham se divertir, venham rir, venham sonhar, venham se emocionar e venham trocar emoções com a gente. A gente está no mês de setembro, né? Que normalmente tem as campanhas de prevenção ao suicídio. Vocês acham que essa peça conversa com esse tema de alguma forma? Vocês acham que as pessoas que passam por isso vão sair daqui com alguma mensagem, vão ser tocadas? Sem dúvida. Na semana passada a gente teve um rapaz que veio nos assistir e ele disse que essa peça, ele assistiu há nove anos atrás e ele viu a primeira vez muito acidental e aí ele voltou nove vezes para assistir e a peça ajudou ele a sair da depressão. Porque ele se identificou imediatamente com Harold e de repente no final ele entendeu tudo que a Molde fala para ele. Tipo, muda sua perspectiva. Não se atenha só a um lado das coisas. Veja por outros ângulos. Que é exatamente isso que ela faz o tempo inteiro. Ela é uma personagem que está expandindo vida o tempo inteiro, né? Então, hoje mesmo também fui abordado por uma menina dizendo que ela vai trazer a amiga dela que tem bipolaridade e que por alguns momentos de crise também já quase cometeu uma besteira. E a gente sabe do alto nível, do alto índice de jovens que acabaram após a pandemia e durante a pandemia se desesperando de alguma forma. Então eu acho que o espetáculo, quando eu digo que ele é curativo, é isso. Porque eu acho que é uma história mesmo. Porque apesar do Harold ser um jovem que tenta chamar a atenção da mãe simulando suicídios, que aparentemente pode ser um gatilho para quem tem problemas psicológicos, quando você cria essa identificação com o personagem e ele vai se transformando através dela, através do que ela vai trazendo, de imagens, de pensamentos, e ele se transforma. Esse é o bacana dessa peça. Porque ela faz essa virada de chave e ela não demora muito. Ele rapidamente vai fazendo essa virada. Ela vai abrindo essas chaves para ele. Mas a Nívia também pode acrescentar em relação a isso. Não só esse aspecto que ele está falando, da depressão e das alterações psicológicas que as pessoas estão vivendo, a gente tem aqui nessa montagem, que eu quero lembrar, que nós temos, como é que se chama, as pessoas que acompanham o nosso espetáculo para passar a audiodescrição e tradução em libras. Então, qualquer pessoa que tem alguma deficiência, de repente, está pensado também. Isso mesmo do lado, vamos dizer, de produção, a gente tem essa proposta também, porque a gente quer que todos tenham acesso ao teatro, que o teatro cura, sabe? Ele cura de alguma forma. Se você se permitir, ele faz muito bem. A cultura que o teatro, da forma que o teatro mostra cultura e mostra textos e mostra diálogos e atuações, ajuda muito, ajuda muito. Vocês são em cartaz aqui em São Paulo, é uma curta temporada, mas eu queria saber como é que a relação de vocês no palco e fora dele, o que vocês mais aprenderam um com o outro? Tem uma coincidência aqui, eu acho que a gente não tem muito que aprender um com o outro. Ah, sim, eu tenho muito que aprender com você. Não, digamos assim, mas eu também tenho, nós dois nascemos no dia 7 de março, isso tem uma coincidência fantástica, somos do mesmo signo. Então, algumas características muito parecidas. Então, eu sempre digo, algumas coisas que ele ainda não tem, que ele diz que está aprendendo comigo, ele vai chegar a ter, porque eu também não tinha na idade dele, eu também não tinha. Eu fui amadurecendo e fui tendo. E ele me dá um orgulho por ver um jovem com uma força, de um lado empreendedor, de brigar pela cultura, pelo teatro, entendeu? Fazer, porque hoje você vê gente que tem condições, empresários e empresas que poderiam ajudar mais a cultura e que custam a se aproximar da gente. e de repente você vê um jovem ator talentosíssimo que trabalha os dois lados, a sua parte de arte como ator e a sua parte de empreendedor produtor com a mesma seriedade. Isso eu admiro demais nele e eu tenho também, mas não ao lado empresário como ele tem. Eu admiro demais, demais. Eu tenho aprendido muito com a Anívia, tem sido muito divertido. aqui nossos bastidores, essa sala aqui, é a nossa sala de estar do elenco. Então sempre tem um lanche, sempre que tem aniversário, sempre tem festa, sempre tem bolo. A gente está sempre em festa mesmo, a nossa coxia, que é os nossos bastidores, o nosso camarim é sempre muito divertido, muito astral. Nós temos um elenco, nós somos 10 no elenco, fora a equipe que eu disse, somos 18. Então tem uma química muito feliz aqui dentro. Uma coisa de alegria, de energia, de talento, de criatividade. Quando você vê o outro que está mais lento, você vai lá e cutuca o outro, o outro cutuca um. Então isso é muito bom, quando você encontra um grupo assim, trabalhar com pessoas assim. Levanta o astral da gente e dá saúde mental e física para a gente. Agora, uma coisa super importante, a Nívia é uma peça fundamental e principal, eu diria. Porque como a Molde é essa personagem, que tem uma energia, que catalisa essa transformação em todos os personagens, a Nívia também tem isso. Então ela tem um astral e com toda a experiência dela, porque o que você senta para conversar com ela, o que ela já viveu, o que ela já fez de televisão, de audiovisual, de teatro, é muito legal. Sempre é uma conversa rica e sempre a gente vai ter algum... Por isso que eu digo que eu aprendo muito, porque eu ouço as histórias dela e fico querendo saber. Porque às vezes a gente fica achando que, ah, na época dela, como tinham menos pessoas, era mais fácil. Não, era difícil também para ela estar aqui. Hoje ela batalhou muito. Não, e não é só isso, é que as dificuldades sempre foram muito grandes. Isso sim, a minha experiência me ajuda muito, por isso que eu estou aqui até hoje com energia para fazer o meu trabalho. Isso sim, eu posso passar e acredito, eu acho que é uma obrigação minha, uma missão minha passar para os mais jovens que a gente pode, a gente pode sim, com altos e baixos, com pedras no caminho, mas a gente pode ir em frente, sim. Hoje ela estava dando uma palestra na Escola de Belas Artes. Fiz 95 anos, né? A Escola de Belas Artes ganhou um livro lindo e um desenho de uma das alunas que ela fez durante o papo que a gente estava fazendo, um desenho meu, né? Uma coisa muito linda, é emocionante de ouvir e eles ficam, assim, impactados quando também a grande maioria, que é o que eu acho que também me ajuda muito, que eu me sinto igual a todo mundo, entendeu? E eu me identifico muito fácil com todo mundo, independente de classe, de atividade. Eu sou muito... Isso mostra uma carência, uma carência, mas não uma carência que leva para baixo, uma carência que leva para cima. Eu preciso de gente perto de mim, eu preciso de trocar com as pessoas, sabe? Importante, né? Eu queria falar sobre a sua carreira. Você tem uma carreira extensa, longa. Como é que você viu essa transformação? Você passou junto por essa transformação da televisão? Como é que você passou por tudo isso? E como é que você enxerga que vai ser daqui para frente? Aí, confirmo o que eu acabei de dizer. A gente está sempre aprendendo. Eu nunca parei porque eu sei que coisas novas estão acontecendo. Por exemplo, trabalhar com atores mais jovens, atores menos experientes, para mim, às vezes as pessoas agem menos experientes, mas eles trazem coisas novas para mim para me atualizar também. Eu disse, olha, o que ele está trazendo aqui, eu posso pegar para mim e continuar na ativa. Claro que a tecnologia, de repente, ela afastou um pouco uma simplicidade na forma da gente atuar e de fazer dramaturgia dentro da televisão. Mas no teatro, não. O teatro continua a mesma coisa desde que eu comecei. Os ensaios de mesa, os encontros, os convites, os ensaios de mesa, as conversas, as aulas de preparação, busca de personagens, a televisão é mais rápida, mas também, no começo, era a gente que fazia, junto com o cameraman, junto com o caboman, com o eletricista, junto com o iluminador, junto com a pessoa do áudio, com o próprio diretor. Às vezes, a gente dava sem querer para o diretor uma solução para um negócio que ele não estava conseguindo. Então, para mim, essa experiência, eu continuo buscando, porque as coisas mudam, não param, não param. A tecnologia, eu não vou deixar nunca que a tecnologia me domine e eu perca essa coisa humana, minha, sensível, de mulher, de mãe, sabe? De atriz, de cidadã que pode fazer alguma coisa através do seu trabalho, sem ferir, sem atacar ninguém, porque, às vezes, a opinião da gente realmente não é a mesma do outro, né? Então, e o respeito, né? Respeito que a gente tem que ter. Eu peço e eu dou muito respeito. Então, é isso, gente. Ensina-me a viver em curta temporada aqui em São Paulo, no Teatro Porto. Vocês vão até dia 9 de outubro, né? Só mais três semanas. Então, eu queria que vocês convidassem o pessoal para vir assistir vocês aqui no Teatro Porto. Gente, eu tenho certeza que você vai sair daqui explodindo de alegria, de emoção, de amor, porque é tudo que a gente joga para vocês na plateia, nas nossas cenas, nas nossas interpretações, no nosso texto, no nosso olhar, e o nosso agradecimento. Nós dependemos muito de vocês, público, que venham nos ver. sexta e sábado, 20 horas, domingo, 17 horas, no Teatro Porto. Estou esperando vocês. Está lindo. É isso, não tenho mais o que complementar. Estamos aqui esperando vocês, temos certeza que vocês vão amar esse espetáculo e vão querer voltar. Então, é importante que venham antes, porque aí dá para assistir nas próximas semanas, porque sempre as pessoas querem voltar e fazer o repeteco. Então, a chance é vir agora e depois ter mais duas semanas para poder voltar. Hoje tem sessão, boa sorte para vocês, bom trabalho e muito obrigado por receber a gente aqui. Obrigada a vocês pelo convite, pelo apoio à cultura do nosso país através do teatro. Obrigado. Eu que agradeço. E aí Legenda Adriana Zanotto